Fala galerinha, beleza? Rapidinho só pra avisar vocês que eu estou rifando agora dois PC Gamers em conjunto com o Zerano e se você quiser participar e ajudar os nossos canais, o link tá aqui na descrição junto com a descrição dos computadores que você pode concorrer participando por apenas 10 reais por número, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês, tamo junto e bora pro vídeo. Cara, como que ele já aprende a C4, fazer uma C4 e derrubar essa turma? Fiquei mal acostumado com os últimos wipes, gente, cheio de C4, wipando as bases, mano. Essa base aqui, a gente vai ter que tirar ela daqui, hein? What the fuck, mano? A parede de... De madeira, deixa eu dar uma quebrada aqui pra ver o que tem. É 4 molotov? Eu tinha mais um molotov, não tinha, mano? Se não me engano, eu tinha. Ou perdi, né? Naquela bagunça, sei lá, que eu fiz. Bom que a gente já começa a eliminar vizinha se precisar, mano. Vamos ver o que rola ali naquele buraquinho. Come on, Simon! Não tem nada. Graças a Deus. Vizinha menos. Vou fechar essa armada ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos começando a garantir a área já. Tá, enquanto vai derreter o nosso sulfur, a gente vai dar mais um rolezinho aqui, dar uma farmada em componentes. Vamos ver como é que tá a área, mano. Acho que eu vou ter que raidar só essa e essa. A gente terminar nosso compound. Essa já vai ser mais chatinha de raidar. Mas a gente tenta. Ih, tá tudo aberto. A base é só aqui mesmo. Aqui, ó. Sei lá o que que é a base. What the fuck, mano? Airdrop vindo. Vou guardar esse loot aqui que é muito loot, mano. Vale mais que o airdrop. Deixa eu só ver que direção que ele tá caindo. Deixa eu ir atrás, né? Ah, W. Certinho no azul ali. Esse pau, alguém já pegou, já, mano. Ô, drogueta. Ó lá. Mano, aquilo é... É o DQ daquela base lá. Caindo. Caindo o desligamento que pegou o airdrop. É, a chance de eu pegar a C4, mano. Pegaram nada. Tá aqui, ó. Uh. Uh. Ah. Vou ver um cara ali. Ah, esse é pra ele. Puta, ele tá indo lá pra safe zone, mano. Ó lá. Vai, vagabundo. Caceta. Se tivesse ido na... Na direção certa... Ele vai pegar a safe zone, véi. Não vai dar pra eu pegar. Ele tava aqui, né? Ele fugiu, mano. Uh. Tá aqui ainda. Você me pegou duas vezes. Ele me... Será que ele veio pra safe zone, mano? Safe zone não adianta fazer nada, tá ligado? Deixou o dream blunts. No, é mau, mano. Não susta a pega, véi Oi Opa E aí E aí Tranquilo, véi Tranquilo, manda um begui pro recruta lá Pode deixar Aquele corno E aí, de boa, mano? Essa madeira aqui 50, tá valendo Tá precisando de alguma coisa? Eita, porra Aí sim, mano Almost Aí, ó Aí sim, valeu, véi Botava só isso pra aprender mesmo É nóis, véi Tamo junto Valeu Tô shift Tu é o shift 1, né? Lá das lives do recruta? Eita, porra Aham Oh, aí sim, mano Só vamos É assim, eu encontro os BR e ganho loot De graça Tá bom, né? Não é não? Tá valendo Ó, pega o meu então, ó Vamos fazer um troca-troca Tá valendo, né? Aqui, ó Vamos fazer um troca-troca Aí sim, hein? Ó, luvinha de precisão Saiu não combina Saiu não combina Saiu não combina? Saiu não combina É, saiu não combina Bota sua saia aí, sim Aí, ó Agora sim, agora tá certo Agora tá certo Valeu, mano Pronto É nóis, véi Agora tá certo Ok Aí sim, hein? Tudo prontinho Aqui pra nós fazer Fazer a nossa Fortaleza Eu não vou prender agora O portão de pedra Porque a gente não vai precisar dele Vai precisar dar C4 Pra raidar os vizinhos, mano Tá Uh, aí sim Acabou Agora é só fazer explosivo, mano Pra raidar o vizinho ali GG Tá Aqui vai dropar a caixa, mano Opa, a caixinha é cebão, hein? Já tinha nem alguém Agora ele sai que eu tô aqui também Se ele for esperto Tá chėna ouviolinho, a caixinha écrinando Tá chěna ouviolinho? Vamos lá. Tá, calma. Tá, calma. Atirou nele, deu a calma. Tá, eu deixei lá o sulfuro derretendo. Metalzinho também. Agora a gente vai dar um rolezinho em busca de aventuras. Tá dando umas treta, mas tudo lá na neve, mano. Teve essa treta que eu participei aqui. Se pá, esse cara que eu matei matou outro maluco. Eu vi que tinha uma marcação de kill lá. Aí eu peguei, matei ele e levei tudo. E agora eu quero ver se sobrou alguma coisa lá, mano. Alguém passou aqui, hein. Olha o helicóptero de volta aí. Helicóptero, atira no maluco se tiver aí. Vamos só tranquila. Cavalo sedutor? Não. É outro. 410 com esse tiro. Ai, o que foi esse tiro de... De Thompson. Tá me preparando pra ir raidar o vizinho. Vou ver uns tiros, mano. Vai ver um cara de rasmato escuro. Ó. Ih. Peraí aqui. Esse dele tá de azul. Não é o mesmo, não. Vai que eu matei? Nem sei. Nem sei. Agora eu matei. Franqueira. Mataram o cara aqui, ó. Ah, ele tava vindo atrás pra se vingar, se pá. O cara que matou ele. Tá. Eu pretendo fazer raidar rapidinho ali o vizinho. Pegar todo o loot dele. E já grifar ali, mano. É isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Só tranquilo, eu só metava ali Peguei tudo, só tranquilo Tá valendo, pelo menos a gente consegue aumentar nossa base O único que vai faltar aqui vai ser esse mesmo Deixa eu ver Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis É Vamos ter que raidar ali Tá, pólvora a gente já tem o suficiente pra fazer 4C4, mano Vou jogar esses airdrop aqui Vamos ver o que vem aqui pra gente, mano Boa Tem umas coisinhas pra nós Uma C4, um Rocket Dá pra gente brincar ali, hein There's a full-grown man standing on your head Que bato, vagabundo Opa E aí, cavalo sedutor Que nome é esse, meu filho We don't want to hear that shit Tô aqui no M19 Maria 19 Do lado aqui mesmo Aqui, ó Dá pra ver daqui, ó Tá precisando de alguma coisa ali? Tá vendo? É, não, tá tranquilo Ixi Já fiz umas baguncinhas Cara, eu desconfiei que era tu ali Eu saí aqui, matei um cara Eu olhei, cara Esse aqui tá muito cara do Tebata ali De jeito do TC externo Eu tô fazendo os TC externo ali Pra proteger Vou fazer um compoundzinho Aí eu vou raidar uma base ali atrás Aí eu vim desmontar lixo tecnológico Lixo tecnológico Não, câmera e notebook Que eu tinha achado Pra raidar aquela A base ali atrás Tem uma base que é Tipo, tá atrapalhando meu TC Tá ligado? Eu não consigo montar O TC atrás Não sei se tu viu Tem uma base de HQM ali Ah, eu vi, vi, vi É uma basezinha ali Inteirinha Full HQM Eu vi ali, mano Falei, caraca Eu vou tomar raid rapidinho Esse maluco Temos dois Fazer 78 Só que eu não tenho Lixo tecnológico sobrando Ela tem sim Dá pra fazer quatro Dá pra fazer mais Um pouco, hein Dá pra fazer mais Ah, eu já tenho uma Uma C4 pronta, não tem? Aqui, ó Aí, ó Pronto Agora essa daqui Os caras raidando De peidinho de vé E nós aqui, ó Só no Já C4, hein Caceta Tá Deixar tudo prontinho Vamos dar uma bisoiada lá Cara, tá muito bizarra Essa base, mano Tá de madeira aqui ainda, mano Deixa eu ver se não tá raidada Essa base, mano Cacete Cacete T гар... Cacete 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 É quatro, né? Aí. Ah. Estava aberto. Tá, então tá aqui, ó. Duas C4, a gente... A gente capota. Esse carinha tinha. Satãs. Ah, Snack. De novo, Snack, mano. Tchau, tchau. Tá aqui, ó. Só pode. Não tem outro lugar pra entrar, mano. Não tem outro lugar pra entrar. tá lá vai fazer base aqui não tá lá ó, volta pra ser pisando meu filho isso tá perigoso aqui a área rapaz tô te ajudando hein é pra avisar e cair não é pra vir aqui não tá perigoso vai me diz que é aqui ou a base é em cima eeeh ouh ouh isso tá a É, tá valendo. Não valeu o raid, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Tá pegando. Pronto. Pega restinho. Tem mais uma tranqueira? Uma picareta aqui, né? Tá. Camas. Só. Beleza. Prontinho. Agora a gente consegue colocar o nosso armário. Tem alguém aqui. Tava lá atrás da pedra. Olha lá. Era ele que tava me... Me apontando ali, mano. Tá lá lá em cima. Não lembro mais. Slopenheimer. Ele vai bater e pedir o loot dele de volta ou devolvo? Eu sei que eu tô fazendo inimigo pra caramba aqui, mano. Na área. Será que ele vai voltar aqui, o Slopenheimer, mano? Olha, deixa eu aproveitar e já tampar esses buracos. Eu já caí umas 300 vezes já. E aí, pronto. Estamos liberados. Agora é só pôr o Murinho e GG.